Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Sonhar que está descalço, isso significa que você está muito preocupado, ou até mesmo preocupada, com algo novo em seu terreno, para que você possa ter algo muito confiável. Você pode estar procurando muitas felicidades, felicidades que possam lhe trazer muita alegria e conforto. Saiba que esse sonho é um presságio positivo, ele prevê que algo de bom irá aparecer em seu caminho, e que isso, supostamente, irá mudar totalmente a sua vida. Se em seu sonho, você se vê correndo descalço, ou você se vê no seu sonho correndo descalça, isso é um sinal de uma sinceridade muito grande, uma sinceridade que você tem perante as outras pessoas. Mas também, isso pode prever um infortúnio. O mesmo pode acontecer ao fato de que alguém deseja mal para você, e que você possa adquirir novos inimigos, inimigos no futuro, especialmente se você não prestar muita atenção em sua vida. Se nesse sonho seus pés estavam descalços, e mesmo assim você tocou a água, isso é um sinal de doença. Porém, se a água estava suja, andar descalço pela grama, isso é um bom sinal. Isso sugere que sua saúde está melhorando, ou ela irá melhorar muito rápido. O mesmo vale para o sonho que mostra você, com os pés descalços, em água fria e clara, Isso significa que em breve, você terá uma visão muito clara, uma visão muito boa de seu futuro. Se você sonha que teve que andar, andar descalço, simplesmente porque não conseguiu encontrar os seus sapatos, conseguiu encontrar as suas sandálias, isso significa que atualmente, você tem medo de perder o terreno, ou seja, a fundação de sua vida. Se você anda descalço, e suas roupas também estiverem rasgadas, isso ainda pode prever uma possível miséria, ou pobreza à frente. Vê-se andando descalço em sonho, mas enquanto o sol nasce, isso significa que as pessoas, as pessoas lhe respeitam muito. Se você está descalço em seu sonho, e você anda em grama molhada, esse sonho tem um sinal muito forte. Ele significa que você tem possibilidades, muito promissoras em sua vida. Se enquanto você está descalço, batem em uma pedra, e seus pés doem muito, isso é um presságio das dificuldades, as dificuldades que você tem que lidar com elas, que logo, logo, elas irão surgir à sua frente. Se você sonha que outras pessoas, elas estão descalças, andando descalças, isso significa que o sucesso só irá acontecer se você seguir o seu próprio caminho, o seu próprio caminho de vida, e fugir de toda a manada. Eu vou ficando por aqui, não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. Até mais.